Caio água no Rio de Janeiro Paraíso Vamos aguentar junto aqui O sangue do Brasil vai pelo chão Sobre o mundo, prestou socorro Mas joga o povo, morreu pra todo Quando escuta, filho da puta Do outro lado, deputado Descarado, nem se esconde Se achar santo feito longe E o meu dinheiro já tá longe E o meu sangue aqui no morro Por isso eu faço samba novo A cada dia samba novo A cada passo samba novo Pelo sangue ainda O morro vai samba 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 Se inscreva no canal O sangue do Brasil vai pelo chão Subiu o morro, presteu socorro Mas o meu povo morreu tão novo Tão novo, voltou de santa Filho da puta, do outro lado um deputado Descarado, nem se esconde Se achar santo, vem o monge E o meu dinheiro já tá longe E o meu sangue aqui nos morreu Por isso eu faço samba novo A cada dia samba novo A cada passo samba novo E aí tá Vai samba, vai samba Vai samba, vai samba Vai samba, vai samba Vai pelo chão Vai pelo chão Vai pelo chão Vai pelo chão Vai samba O sangue do Brasil vai pelo chão Subiu o morro, prestou socorro, mas o do povo Morreu tão novo, é, tão novo Botou esputa, filho da puta Do outro lado, um deputado Descarado, nem se esconde Se acha santo, vejo longe E o meu dinheiro já tá longe E o meu sangue aqui no povo Por isso eu faço, samba novo A cada dia, samba novo A cada passo, samba novo Pelo sangue ainda novo O povo O povo Vai sambar Vai sambar Vai sambar Vai sambar Vai sambar Corre, toca, vem, corra e come Capital que te consome Pra esperança acabar E aí E aí Vem lá! 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 BAM BAM BABIRAM BAM BABIRAM BAM BABIRAM BRUH